Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexander e eu sou aluno da Universidade Federal de Alagoas, curso Licenciatura em Matemática, estou me graduando nesse curso, tá certo? E hoje eu vou apresentar para vocês um recurso didático para ensinar crianças a somar e subtrair frações, crianças do sexto ano, certo? Esse recurso didático está baseado no modelo de Barra de Singapura, certo? Então, sem margem longas, vamos lá para esse tutorial, como você pode ensinar os seus alunos a somar e subtrair frações com o modelo de Barra de Singapura. Olá pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre um protótipo que nós desenvolvemos para poder ensinar crianças a somar e subtrair frações, alunos do sexto ano, do ensino fundamental. Esse protótipo é baseado no modelo de Barra de Singapura. O modelo de Barra de Singapura é feito através de desenhos na folha de caderno, mas a gente desenvolveu um material concreto, manipulável para as crianças pudessem ter uma experiência um pouco mais intensa, utilizando o recurso didático modelo de Barra de Singapura, tá certo? Então, essas barras, elas consistem da seguinte forma, a primeira, a branca, ela representa o inteiro, tá? A unidade. E cada uma dessas aqui representam partes de um inteiro, desde um meio até um décimo, tá certo? Aqui tem um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e um décimo, tá certo? Essas são as partições das barrinhas que nós vamos representar as frações. E essas outras aqui, elas vão servir para a gente representar as frações equivalentes, tá bom? Já já a gente vai ver esses exemplos para poder simplificar melhor, certo? Então, agora a gente vai ver como é que é possível somar ou subtrair frações com o modelo de Barra de Singapura, esse protótipo criado com papel cartão, tá? Lembrando, ele é feito de papel cartão, certo? Onde um lado tem uma cor, ela é verde, e do outro lado ela é incolor, tem cor de papelão, na verdade, né? Cor do papelão. Então, esse tipo é muito importante justamente para a gente poder representar as frações, tá? Eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso já já. Então, nós escolhemos a cor verde, mas pode ser a cor que você achar interessante, tá certo? A cor que você tiver disponível para uso pode ser utilizado perfeitamente, tá bom? Então, agora vamos ensinar a somar frações com esse modelo. Bom, para isso, eu pensei em a gente fazer a soma das frações 2 terços mais 1 meio, tá certo? Então, para essa soma a gente vai realizar da seguinte forma. Primeiro a gente tem que representar as frações, então vamos utilizar as barrinhas da unidade para nós termos uma ideia da dimensão, tá bom? E nós vamos preencher, se a fração é 2 terços, nós vamos pegar e pegar as barrinhas de 3 unidades, porque o denominador é 3, tá certo? As barrinhas de 1 terço, para representarmos os 2 terços. Como a gente vai fazer isso? Essa daqui, são as barrinhas de 2 terços, de 1 terço. Nós vamos colocar todas elas em cima da barrinha da unidade e vamos deixar colorido o que nós queremos selecionar, o nosso numerador. O denominador é 3, repartimos em 3 partes e delas nós vamos pegar 2, né? Que é 2 terços. Então, vamos deixar esses 2 aqui verdes. E a outra vai ficar na cor de papelão, que é marrom. Essa fração aqui é a fração 2 terços, tá certo? Vamos representar agora a fração 1 meio. Da mesma forma, a fração 1 meio eu reparto o inteiro em 2 pedaços. 1, 2, e seleciono um deles, que é 1 meio. Então, a parte verde é a parte selecionada, tá bom? Então, é assim que a gente representa as frações com o modelo de barça de Singapura. Bom, agora a gente vai fazer o MMC com o modelo de barça de Singapura, tá certo? Com as barrinhas de modelo de barra. A gente sabe que só dá pra somar frações ou subtraí-las se elas tiverem o mesmo denominador. E essa aqui tem o denominador 2, que é 1 meio. Essa aqui tem o denominador 3, que é 2 terços. Então, a gente não tem o mesmo denominador. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai construir duas torres, certo? Vai construir duas torres com as partes dessas barras, até que elas ficam do mesmo tamanho, tá bom? Então, vamos fazer aqui do lado. Peguei uma barrinha de 1 meio e uma barrinha de 1 terço. Elas já não tem o mesmo tamanho, o que eu vou fazer? Essa daqui tá menor, então eu vou acrescentar uma nela. Eita, agora essa aqui passou, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma nessa pra ver se fica do mesmo tamanho. Ainda não ficou. Então, eu vou acrescentar mais uma nessa, porque essa aqui tá menor agora, pra ver se fica do mesmo tamanho. E agora a gente viu que ficou do mesmo tamanho. Pronto. O que isso significa pra gente agora? A gente pode notar que a barrinha menor que a barrinha de 1 terço, eu precisei colocar 3 delas, tá certo? Isso vai me indicar que eu vou precisar repartir a outra fração, as barrinhas de outra fração, em 3 pedaços. Repeti 3 vezes de uma, reparto cada barrinha em 3 vezes na outra, tá certo? Então, aqui eu vou repartir 3 vezes. Já nessa, apareceram duas barras, eu precisei repetir duas barras. Então, o que eu vou precisar fazer? Na barrinha de 1 terço, eu vou precisar reparti-la em 2 pedaços. Apareceu duas aqui, reparto na outra, em 2 pedaços, tá certo? Então, cada uma dessas aqui vai ser repartida em 2 pedaços, e cada uma dessas aqui vai ser repartida em 3 pedaços. Como assim? Eu vou cortar elas? Não. Então, para representar as partições, eu vou utilizar as nossas barrinhas pequenininhas que nós confeccionamos, tá certo? Então, vamos lá fazer isso. Pronto, agora com as barrinhas repartidas, o que eu vou precisar fazer? Apenas perceber que a barrinha que era 1 meio, certo? Agora ela é 3 sextos. Ou seja, temos 3 partes do total de 6. 1 meio se transformou em 3 sextos. Já a outra barrinha, ela era 2 terços, ela se transformou em 4 sextos. Nós selecionamos 4 dos 6, tá certo? Então, essas são as novas representações. Então, agora a gente só vai efetuar a soma, né? Eu tenho 3 unidades mais 4 partezinhas aqui. No total, vão me dar 7. Então, a soma vai ser 7 sextos, tá certo? E a gente vai representar agora a fração 7 sextos, tá certo? Pronto, a gente formou agora o resultado da fração 7 sextos, certo? A partir de que a gente sabe que 7 sextos é igual a 1 unidade mais 1 sexto, tá certo? Então, a gente pegou aqui. Por isso que ela tem o tamanho maior. Essa aqui é uma unidade, essa aqui é outra unidade. Então, da primeira unidade, a gente pegou a unidade toda, tá toda verdinha. E aqui pegamos só mais 1 a cada 6 pedaços, certo? Então, formando a fração 7 sextos, tá certo? Então, é assim que a gente efetua a soma de frações utilizando o modelo de barra de 5 a porta, certo, pessoal? O procedimento para subtração é muito semelhante ao procedimento da soma. A única diferença é que, depois que repartida, a gente, por exemplo, se fosse a fração agora, nesse exemplo, 4 sextos menos 3 sextos, a gente, em vez de juntar todas as verdes, a gente pegaria a quantidade que tem em uma e subtrairia da outra, formando a fração 1 sexto, né? Eu tenho 4 menos 3, fica 1. Então, seria esse o resultado se fosse em uma subtração, tá certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais! Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a metodologia tenha sido realmente facilitada, tá certo? Que vocês consigam utilizar esse propósito didático para ensinar os seus alunos a somar e subtrair frações, tá bom? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais! Tchau! 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 Tchau!